Olá, Gamers! O meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal. Gamers, como vocês sabem, eu tenho trazido uns quantos vídeos de Far Cry 5 sobre novidades de Far Cry, sobre trailers e sobre gameplays de como é que o jogo vai estar. Muita gente tem apoiado que eu traga mais disso de Far Cry 5, porque muita gente parece estar interessado em Far Cry 5. Então este vídeo é para a Playstation 4, Gamers, por isso só vai dar para aqueles que têm. Mas eu vou deixar dois links na descrição, um para as pessoas de Portugal e outro para as pessoas do Brasil, se quiserem isto. E isto é um tema de Far Cry 5, um tema com os seus próprios sons e as suas próprias imagens. Então, Gamers, vamos aqui ver como é que ele vai ficar. Este tema vocês não podem encontrar se forem à Store da consola, pelo menos não na Store portuguesa, mas como eu disse, vai ficar os links na descrição. Então vamos aqui ativar o nosso tema de Far Cry 5. Eu não sei se ele vai estar disponível só por algum tempo, mas aproveitem agora para irem fazer o download se tiverem uma PS4. Então, como podem ver aqui o som, já começa a ser diferente. Vamos aqui ouvir. Podem ver, o som já é diferente. E quando a gente carrega no círculo para voltar atrás... E aqui, como podem ver, também tem o mesmo som. O tema é igual para cima e para baixo, mas o som muda conforme a gente vai subindo. Quando a gente vai descendo, vejam. Ou ouçam. E como podem ver, tem os seus próprios icones diferentes, Gamers. Como podem aqui ver, os amigos e isso parece ser uma espécie dos menos icones. Mas, como podem aqui ver, por exemplo, tem um Stroke, uma pequena marca azul à volta. Por exemplo, se a gente vier ao último, já é como no 5 do Far Cry 5. Tem o azul e o vermelho à volta, o que faz ser um bocado diferente. Em termos de imagens, parece que é só mesmo esta. Vejamos, vamos aqui entrar no perfil para ver se a imagem muda. Fica só esta imagem cinzenta. Mais nada em particular mudou. E aqui nas definições igual. Por isso, só vem mesmo com esta imagem. Podia ter mais uma ou outra. Por exemplo, eu tenho um tema, quando vocês andam para baixo, é uma imagem. Quando andam para cima, é outra. Mas, mesmo assim, não há um mau tema de Far Cry 5. Os sons em si é que são mesmo estes daquilo que eu estou a ver. Aqui as notificações. Têm-me instalado, como podem ver. E é só mesmo isto, Gamers. Não parece que não há mesmo mais nada para além disto. É pena não ter mais imagens interativas. Mas, sim, é mesmo só isto que vocês podem ver. Mas, Gamers, mais uma vez, vai ficar os links na descrição em caso, se vocês quiserem fazer download deste tema. Digam-me nos comentários se é algo que vocês estão interessados. Se vão fazer, se não. Eu acho que é só aquele pequeno, pequeno, pequeno gostinho. Antes do Far Cry 5 sair. E para nos empolgar mais um bocado. Gamers, muito obrigado por ter assistido. Vejo a todos no próximo vídeo. E, Gamers, continue a jogar. E, Gamers, continue a jogar.